Em Minas ainda não há novidade no horizonte eleitoral de 2014. O PSDB, que está no governo do Estado há 10 anos, deve ter o PT entre os principais adversários. Mas que caminhos o Partido dos Trabalhadores pretende trilhar para conquistar o governo? Conversa comigo o deputado Rogério Corrêa. Bem-vindo, deputado. Obrigado. Deputado, o nome do ministro Fernando Pimentel vem sendo lembrado por lideranças do partido como um nome natural para disputar o governo em 2014. Isso é um ponto pacífico? O senhor considera que isso é um ponto pacífico já dentro do partido? Não, não é um nome natural. É bom que não seja. Acho que nenhum partido deve ter um nome como natural. Nós temos um modelo político que nós queremos implementar em Minas. Esse modelo, no meu entendimento, ele passa por um programa claramente de caráter popular, democrático e, portanto, radicalmente distinto do que é o modelo hoje conservador do PSDB. E, ao mesmo tempo, esse modelo precisa costurar uma aliança com o PMDB e com o PCDB inicialmente, para depois ir a outros partidos. E precisa, em especial, no caso de Minas Gerais, de ter uma semelhança com o projeto popular e social. Ou seja, com sindicatos, com associações de moradores, com o movimento dos trabalhadores rurais, com o movimento do Sem Terra, enfim. Que esse movimento social organizado seja o impulsionador dessa campanha. O Fernando Pimentel é um bom nome, talvez o nome com mais capacidade eleitoral hoje. Mas ele precisa construir toda essa unidade para se viabilizar e ser vitorioso. E ele já começou a fazer isso? Penso que não. Essa é uma cobrança que nós fazemos, não só ao ministro, mas ao conjunto do PT. Mas esse ano é um ano bom para o partido dos trabalhadores. É o ano ímpar que nós chamamos, além de ser 2013, que é também o nosso ano, o ano do PT. Mas ele é um ano em que o debate interno prevalece, já que nós não temos eleições. Então é um momento de refletirmos, de ver o que aconteceu com o PT no passado e costurarmos, portanto, esse programa e essa aliança. Existem alternativas ao nome de Fernando Pimentel? O senhor disse que ele é um nome hoje que tem maior viabilidade, desculpe, maior viabilidade junto ao eleitorado. Mas ele foi candidato ao Senado em 2010, foi um prefeito muito bem sucedido. Mas há outros nomes no partido? Tem, eu digo que o Fernando Pimentel tem mais visibilidade, inclusive. Mais do que viabilidade, hoje visibilidade eleitoral. Mas nós temos o nome do próprio Patro Zanamias, que é um nome também de visibilidade. O prefeito, o ex-prefeito Chico Simões, também disponibilizou o nome dele. Nós tivemos uma vitória muito grande no Vale do Aço. Depois de Fabriciano. Depois de Fabriciano. E nós tivemos uma vitória muito grande no PT no Vale do Aço, agora nas eleições municipais. O PT ganhou em todos os municípios do Vale do Aço. É também um nome que pode se apresentar. Nós temos nomes também, como o do deputado Padre João, que é um nome que tem muita inserção no interior do Estado. Temos vários deputados que poderiam também estar disponibilizando o seu nome. Mas eu digo com sinceridade que o programa do PT, neste momento, não é discutir nome. É discutir a liberdade daquilo que eu chamo de uma costura capaz de derrotar o projeto conservador. Eu diria ultrapassado, presidente. O senhor acredita que esse discurso único, esse pensamento único no partido, viabilizaria uma candidatura competitiva realmente? Considerando que o PSDB, o PT mineiro, vem tentando derrotar o PSDB mineiro há muitos anos sem sucesso. Apesar de, no plano federal, o PT ocupar a presidência da república. As circunstâncias são melhores para nós agora objetivamente. Eu acho que o modelo de Tucano esgotou em Minas. Ele já tinha esgotado do Brasil. Agora, com o senador Aécio Neves se colocando ele como adversário nacional e trazendo para si a figura do passado, Fernando Henrique Cardoso, o modelo neoliberal, o modelo que, em suma, faliu o Brasil e que levou a tanta miséria, ele personifica este projeto. Não há mais despiste. O senador Aécio Neves não há mais o PSDB, que pode se confundir com o PT, como foi no passado. O senhor está se referindo aí ao que foi chamado de Dilmazia, Lulécio, Pimentécio. Acho que isso hoje está claro. Então, aquilo... Não é que ele sai candidato nacionalmente, isso não tem mais jeito de acontecer. Seria isso? Isso, por um lado, nos ajuda, como também ajudou agora a eleição e a candidatura em Belo Horizonte, do Patrus. Portanto, nós desvenciamos daquele acordo que tinha o PSDB no meio. E também o nosso posicionamento aqui na Assembleia Legislativa, onde tem uma posição hoje muito clara em relação ao projeto Tucano. Ao mesmo tempo, só para complementar essa parte, tem também um movimento social organizado. A Fim Greve, de professores, que durou 112 dias, que unificou o movimento social contra esse projeto neoliberal de enfrentamento do Estado e também das reivindicações dos trabalhadores. Então, nós passamos a ter agora um projeto e uma costura a ser alinhavada, mas já com elementos de esgotamento clara do modelo Tucano para Minas. Agora, há uma ideia, e isso foi defendido por algumas pessoas do PT, que após as eleições de 2012, o partido estaria mais unido. O senhor acha que isso é um fato? Porque o senhor está tentando aí a necessidade de muitas costuras para que essa união de fato ocorra. Há uma vontade de unidade grande. Agora, nós precisamos fazer com que isso se efetive do ponto de vista prático. Com um programa, repito, e com um nome. Mas não há aquela vontade, vamos dizer assim, de diferenciar, não há, no interior do PT, um clima belicista, pelo contrário. O clima é o clima de unidade. Então, sendo assim, é possível construí-lo. Nós já sabíamos, por exemplo, que o patrudo vai fazer um enfrentamento ele e o Pimentel. Isso não vai se repetir. Nós, certamente, vamos caminhar para ter uma candidatura única. Agora, essa candidatura precisa ser construída, precisa querer construí-la. Quem entender isso será o nosso candidato. Poderá ser o Fernando Pimentel, ou poderá ser também, no limite, outro candidato. Poderá ser o Patrudo, poderá ser outros nomes também que tem colocado, como o prefeito Chico Simões colocou. E lembro aqui também outros nomes, o nome da Marília Campos, também é um nome que pode ser lembrado, foi prefeita também com êxito, em contagem. Quem no PT conseguir entender esse espírito e costurar esse movimento social, o fará. O movimento social avançou muito, em especial a partir da eleição na CUT, agora da Beatriz Siqueira, do Sindicato. Ela conseguiu também trazer à tona o debate social mais de forma relevante no Estado, não só entre professores, mas entre trabalhadores. Então, essa unidade do movimento social ajuda também. Agora, deputado, esse ano o PT tem eleições estaduais. Vai eleger um novo diretório estadual? Ah, do Almo de Espais e Nacional. Nacional também. Mas, no caso dessa eleição do diretório estadual, o senhor acredita que essa unidade que o partido está buscando pode se expressar já na escolha desse diretório? Vai, mesmo que com mais chapas. Que é uma tradição do PT. Eu mesmo estou sendo agora cogitado para a presidência do PT. Tem outros companheiros e companheiras também que estão cogitados para isso. Mas o espírito... Eu estou falando isso porque, muitas vezes, as divisões internas se expressam nesse momento também. As divisões, os rachas internos, os conflitos internos. Foi o debate, né? Vamos chamar de debate. Hoje o clima não é para um racha interno. Hoje o clima é para um debate interno. É isso que a gente tem assistido. O debate é sempre bom. O PT nasceu desses debates. Então, extinguir-os nunca é bom. Então, essa gama de opiniões dentro do partido, sempre à esquerda, vinculados, portanto, a uma ideologia que nos unifica, esse debate é sempre bom que exista. É a tradição do PT. E o PMDB? Como é que fica o PMDB, essa perspectiva da disputa de 2014 pelo governo do Estado, a possibilidade do PMDB ser novamente um aliado, né? O PT pensa nisso, ele como um aliado, cabeça de chapa, ou o PT não? O PT não vai abrir mão, fazer como fez em 2010, que por um interesse nacional da eleição da presidente Dilma, abriu mão dessa cabeça de chapa para compor com o PMDB. O PMDB é muito importante, no meu ponto de vista, estar conosco desde o primeiro turno. E eu vou trabalhar nesse sentido. Aliás, como líder do PT aqui, nós trabalhamos durante um bom período bloco com o PMDB, o PCdoB e o PRB. Eu acho que agora nós devemos trabalhar desde já essa unidade no primeiro turno. Eu acho que apresentar uma candidatura consistente com muito tempo de televisão e que mostre a dualidade entre o candidato conservador do PSDB do ponto de vista nacional e Minas. E vincular a nossa candidatura da presidenta Dilma vai nos fortalecer. Então, essa unidade nos ajuda. Agora, é claro que nós temos que fazer isso respeitando as opiniões e os debates internos também dentro do PMDB. Isso não existe, né? Existe, hoje eu vi, por exemplo, o deputado Nito Cardoso, nos jornais, dizendo que não gostaria de ter essa unidade com o PT, que o PMDB deveria ter candidato próprio. Como já ouvi outros dizendo que acham que é melhor fazer, como eu acho, uma aliança no primeiro turno. É o caso do deputado Sábio Sousa Cruz, Adal Cleber, que tem trabalhado nesse sentido aqui na Assembleia. Eu acho que vai prevalecer a unidade do PT, do PMDB e do PCDB e nós vamos ver outros partidos que possam agregar essa ideia. O senhor vê possibilidade de abertura para que essa conversa seja bem encaminhada? Eu vejo uma vontade grande de mudar Minas. O que a gente vê, não só na capital, no ano inteiro, é um desgaste do projeto do PSDB, é um desgaste grande. Prefeitos reclamam o tempo inteiro. O Estado não tem gasolina para colocar na polícia militar para fazer ronda. Quem paga isso hoje é prefeito. O Estado na saúde é muito ruim, é muito reclamado. O caso da educação, se não vê uma professora fazendo a defesa do governo, pelo contrário, estão completamente satisfeitos. Os agricultores familiares. Então, eu acho que há um desgaste na base da sociedade que nos permite e que necessita ter um outro projeto em Minas. Nós precisamos vincular o projeto de mudança do Brasil com Minas. Minas não pode ficar conservadora, evitando que chegue aqui com mais determinação as mudanças que Lula e Dilma estão fazendo no Brasil. Deputado, muitíssimo obrigada pela presença. Eu conversei com o deputado Rogério Correia, do PT. Nosso assunto aqui, como o PT vai se encaminhar para as eleições de 2014, especialmente para as eleições para o governo do Estado. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto